Ela! Eu queria ouvir o nome, eu queria ouvir o nome Vai! Eu queria ouvir o nome, eu queria ouvir o nome Já queria ouvir o nome Eu queria ouvir o nome El sério e todo o dia Qual é a sensação? Agora eu vou ouvir o nome Ela é a crayca Ela é a crayca Olha aí Entend tao Ela é a crayca Eu queria ouvir o nome Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. 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 Olha aí.